Olha, minha gente amiga, Denilson, de 50 anos, é conhecido como pajé. Ele é caseiro num sítio onde mora com a esposa, com as duas filhas. Denilson ganhou o apelido porque usa algumas ervas que encontra na mata pra cuidar de pessoas doentes. Vem pra mim, por favor. Um dia um jovem aparece no sítio e pede ajuda ao pajé. Depois do tratamento, o menor de idade, em vez de se sentir grato pra com essa atitude do pajé, dá imagem, por favor. Ele não. Ele não tem sentimento nenhum de gratidão. Ele arma um plano. Ele quer roubar a casa de Denilson. Vem pra mim, por favor. Até o dia que ele volta com o comparsa, eles conversam com o pajé, eles almoçam e a dupla anuncia o ataque. O Denilson fica assustado e acaba sendo morto na frente das filhas. A esposa e as filhas do pajé são levadas pro matagal, onde ficaram perdidas durante uma semana. Quando são encontradas, elas contam tudo o que aconteceu pra polícia e o menor é preso. O comparsa ainda não foi encontrado. Acompanhe comigo. Ela presenciou a morte do marido, mas nada pôde fazer. As últimas palavras foi essa, que ele só falou, ai, ai, nega. Eu não pude fazer nada por ele, né? Porque eu não tinha como. As filhas, uma de 3 anos e outra de apenas 10 meses, também viram o pai perder a vida. E as meninas gritando, gritando, e eu pedindo pra elas não gritarem, ele dizia que era pra me mandar calar a boca. E a minha filha não grita, fica caladinha, pelo amor de Deus, eu falava. Para fugir dos assassinos, elas passaram quase uma semana escondidas na floresta. Ficava no mar, assim, que não tivesse muita mata fechada, pra ver se eu via avião, helicóptero passando. E não via nada. Não via nada. Só o barulho da selva. Só o barulho da selva mesmo. Não via nada, nada, nada. Lucenilda Soares, da Costa, de 39 anos, era casada com Denilson Monteiro da Silva. O caseiro de 50 anos, que foi morto com golpes de faca, no sítio onde trabalhava, em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. Os moradores da pacata cidade turística, com pouco mais de 33 mil habitantes, conhecida por suas cavernas e mais de 100 cachoeiras, ainda estão chocados com o crime. E aqui está o cenário da morte. O sítio onde o caseiro morava com a esposa e as duas filhas há mais de três anos. O local fica a poucos quilômetros da BR-174, longe de todo o movimento da cidade. Denilson era bastante querido por todos da comunidade, principalmente porque ele gostava de tratar das pessoas que adoeciam. Por causa disso, Denilson acabou recebendo o apelido de pajé, que significa curandeiro em Tupi-Guarani. Foi justamente se aproveitando da bondade da vítima, que um dos assassinos agiu. Um adolescente de 14 anos, afilhado do antigo caseiro do sítio. Um dia antes do crime, ele esteve por aqui procurando Denilson. Disse que estava doente e que precisava de seus serviços. Mas, na verdade, a intenção dele era outra. Eu nunca imaginava que ele fosse capaz de fazer aquilo. O adolescente era tratado por Denilson como se fosse da família. Sempre que ele aparecia, o caseiro convidava o rapaz para ajudar em alguns trabalhos do sítio. Exatamente como fez horas antes de ser assassinado. Era a oportunidade que o assassino estava esperando. O menor tinha a intenção de roubar o sítio. Mas, para que isso acontecesse, ele sabia que teria que matar o caseiro. Então, ele convida esse jovem de 22 anos para participar da trama. Lucas Costa Figueiredo. O menor, ele tinha essa informação da arma. Provavelmente, ele tenha levado essas informações para os comparsos dele, ou para pessoas integrantes do tráfico de drogas, e isso tenha forçado ele, de alguma forma, interessado a ele participar desse crime. Era início da tarde de uma quinta-feira, quando os assassinos chegaram aqui no sítio. Denilson não conhecia o comparsa do adolescente. Mas, sem desconfiar de nada, acaba permitindo também a entrada do criminoso. O adolescente estava segurando um facão. O caseiro, então, convida os ajudantes para que eles possam se acomodar aqui, enquanto a mulher dele, Lúcia Nilda, serve o almoço. Depois, a esposa do caseiro vai até o quarto para alimentar as crianças. Em seguida, o caseiro e os ajudantes vão fazer os serviços diários. Mas, passadas algumas horas, a mulher começa a ouvir gritos de socorro do marido, que, desesperadamente, começa a correr para dentro da casa para fugir da morte. Só que Denilson já estava ferido. Ele não resiste e acaba caindo exatamente aqui. É aí que os assassinos aparecem. E, mesmo na frente da esposa e das duas filhas da vítima, eles executam o caseiro. Aí, eu orando, eu disse, meu Deus, tomara que ele esteja vivo, meu Deus, tomara que se ele me levarem para lá, ele levante daí e peça socorro. É só no pensamento, né? Mas, não, ele já estava morto mesmo. Depois de matar o caseiro, os assassinos trouxeram mãe e filhas para esta região de mata que fica por trás do sítio. Em um tronco de uma árvore, Lucenilda foi amarrada e amordaçada. As filhas, deixadas ao lado. O adolescente disse para a mulher que depois retornaria para libertá-la. Mas, com uma condição. A mulher teria que sumir da cidade. E, se por acaso a polícia a procurasse, ela teria que dizer que o marido foi morto por assaltantes encapuzados. Só que, quando a dupla se afastou, Lucenilda conseguiu se soltar e fugir pela mata com as filhas. A minha filha menorzinha, ela ria e ria aqui só na mata. Eu acho que ela achava que era uma aventura que a gente estava tendo, né? E começava a gargalhar na mata. Aí, eu disse, minha filha não ria. A gente correndo e puxando a outra, eu acho que ela pensava que a gente estava brincando, né? A gente ficou sem tomar água o dia todo, a tarde toda, sem comer nada. Lucenilda e as filhas continuam perdidas na mata. O silêncio absoluto aqui no sítio acaba chamando a atenção da vizinha, que percebe que algo de errado está acontecendo. Preocupada? Ela avisa o marido. Então, o casal decide entrar para ver o que está acontecendo. É nessa hora que o adolescente que matou Denilson aparece e se oferece para acompanhar o casal. Assim que o corpo é encontrado, eles logo chamam a polícia. O adolescente se mostra surpreso. E mesmo já sabendo da resposta, ainda tem coragem de perguntar. O que será que aconteceu? Com o sumiço das três, a polícia chegou a suspeitar do envolvimento de Lucenilda na morte do marido. A casa estava revirada, alguns pertences haviam sido subtraídos e a esposa dele estava desaparecida. Inclusive, os documentos dela foram todos levados. Então, assim, surgiu essa impressão que ela pudesse ter participado, pegado as coisas dela e ido junto com os criminosos. Mas, enfim, são linhas de investigações. Lucenilda não sabia, mas estava caminhando em movimentos circulares. As filhas estavam debilitadas, já não aguentavam mais. Porém, seis dias depois, no final da tarde de uma quarta-feira, Lucenilda começa a ouvir um barulho de um motor ecoar pela floresta. O alívio chegou. Enfim, mãe e filhas são encontradas. Aí eu saí gritando, pedindo socorro, socorro, perguntando se tinha alguém, né? Tem alguém aí? Eu perguntava. Socorro, socorro. Eu dizia, meu Deus, me dá força na minha garganta, eu tenho que sair daqui. Assim que Lucenilda e as filhas ficaram a salvo, a verdade apareceu. A mulher contou toda a história à polícia. E no mesmo dia, o adolescente que planejou a morte do caseiro foi apreendido. Mas, Lucas e o irmão continuam foragidos. O maior já tem passagem aqui em Presidente Figueiredo por roubo e furto. Eu vi em Manaus, ele tem tráfico de drogas e também homicídio. Inclusive, ele tem o mandado de prisão em Manaus. Um mês após o assassinato do marido, Lucenilda ainda não se conforma com o que aconteceu. É uma pessoa muito boa, ele não tinha maldade. A irmã dele falava, meu irmão, tem cuidado. Mas pra ele ninguém era ruim, não. Pra ele tudo era bom. A mulher que, ao lado das filhas, viu a morte de perto, tenta seguir adiante. Espaço vazio, fecho o olho, eu vejo ele daquele jeito. Lá. Não merecia morrer daquela forma. Não, não.